Olá, meus amigos! Hoje a gente vai conhecer uma experiência que um brasileirinho querido. Olha, quando eu falo pra você brasileirinho, gauchinho, brasileirinha, é o meu jeito carinhoso de falar com você que para tudo e toma tempo pra sentar em frente ao computador e escrever a tua história, a tua experiência, muitas vezes abrir teu coração comigo, com a gente, muitas vezes mexer em feridas que estão aí ainda e mandar pra gente essas histórias pra contribuir com o canal. Então, eu não sei como te agradecer por esse gesto. Então, quando eu falo gauchinho, gauchinha, brasileirinho, brasileirinha, é o meu jeito de demonstrar pra você o carinho sincero que eu sinto por você quando você faz isso. Porque isso tem sido um presente muito grande, não só pra mim, como pra centenas de outras pessoas que têm escutado teus depoimentos aqui, os depoimentos de cada um de vocês aqui, tá? Então, não se sinta diminuído, né? O diminutivo é só um carinho, é uma forma que eu tenho de demonstrar pra você o meu carinho mais sincero, tá bom? Muito obrigada, viu, queridos? Então, esse brasileirinho, né, de hoje, ele dá um depoimento, assim, bem simples, mas ele vai tocar num ponto muito importante aqui, numa arma muito importante que a igreja usa pra te manter, viu, lá dentro, fazendo tudo direitinho do jeito que eles mandam você fazer. E ele fala o seguinte, Olá, Vânia, boa noite. Eu conheci seu canal no YouTube sem querer. Eu estava assistindo um programa que passa nos Estados Unidos que recupera membros da igreja FLDS, é a igreja mormo fundamentalista, tá? Aquela que se separou da igreja mormo brigamita quando o Will F. Woodruff tirou de vez, né, extinguiu a prática da poligamia, tá? Que é aquela igreja mormo que se dividiu e pratica a poligamia. Enfim, aí seu canal apareceu pra mim nas sugestões. Então, é exatamente isso, é aquela igreja, tá? Eu fiz parte da igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, entrei aos 14 anos por influência dos meus pais, praticamente forçado, pois eu não queria fazer parte. Mas, enfim, lá fiquei dos meus 14 aos 20 anos. Nunca me senti bem na igreja, pois não acreditava nas doutrinas e ordenanças, sempre tive dúvida. Deus tocava no meu coração sobre aquele lugar e me incomodava muito. Eu namorei uma menina da igreja durante anos e a gente se amava muito. Hoje eu tenho 31 anos, tive muitas namoradas depois dela, mas até hoje considero ela o grande amor da minha vida. Nossa separação aconteceu porque ela tinha ido àquele homem que revela coisas futuras da sua vida, que eu esqueci o nome, ele diz. É o patriarca, tá? Ele falou pra ela que ela se casaria com um ex-missionário. Eu estava na idade de fazer missão, mas nunca quis fazer, porque eu não acreditava nas doutrinas da igreja. Então, ela botou na mesa, você vai fazer missão ou não? Porque eu só caso com um ex-missionário. Foi nesse momento que eu saí da igreja, pois eu não ia passar dois anos da minha vida por causa de uma mulher pregando e convertendo pessoas a uma coisa que eu não acreditava. Eu não tive dificuldades pra sair porque eu não nasci na igreja. Mas você sabe que quem está lá desde pequeno não acredita em outra verdade a não ser a deles. via de regra, sim. Ele termina dizendo o seguinte. Se tiver um grupo de WhatsApp ou alguma coisa, eu gostaria de participar. Querido, muito obrigada por mandar o teu depoimento tão curtinho pra gente, mas de uma experiência que marcou a tua vida, né? Porque você fala aqui que você encontrou o grande amor da tua vida na igreja, mas ela não quis casar com você porque você não ia fazer missão e ela queria casar com o ex-missionário. Bom, antes que eu esqueça, você pede aqui, né? Você pergunta sobre algum grupo de WhatsApp ou alguma coisa que você gostaria de participar. eu particularmente não participo de nenhum grupo de ex-mormons do WhatsApp, tá? Mas talvez tenha. Então, você que está escutando esse vídeo e faz parte de algum grupo de WhatsApp de ex-mormons, passa o número pro nosso amigo, por gentileza, em um dos comentários. Faz um comentário aqui no vídeo, tá? E passa pra ele o número. Ou fala pra ele, né? Como ele pode encontrar. E também nós temos o grupo de Facebook, grupo de ex-mormons, família Freedom, querido. Você pode procurar no Face, tá? Eu acredito que você vai encontrar. Aí você vai só responder algumas perguntinhas lá e vai ser aceito no grupo, tá? Bom, ele fala aqui sobre... Bom, ele não tinha um testemunho, né? Ele fala aqui que ele não acreditava nas doutrinas da igreja, ele entrou pra igreja meio que forçado, né? Pressionado pelos pais. E essa moça com quem ele estava namorando, ela foi tirar a benção patriarcal dela, tá? Quando ele fala aqui que ela foi... É naquele cara, né? Que fala do seu futuro. Revela coisas futuras da sua vida. Esse é o patriarca. Bom, nós já conversamos a respeito disso outras vezes, a respeito de bençãos patriarcais. Como é que elas funcionam? Se você, moça ou mulher, se você recebeu a tua benção patriarcal de um patriarca de a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias e na tua benção patriarcal não falava em casamento, mas falava de uma carreira profissional maravilhosa em qualquer área, por gentileza, posta um comentário aqui pra gente e fala isso e conta isso pra nós, sabe por quê? Porque eu, particularmente, durante os mais de 30 anos que eu frequentei a igreja, eu nunca soube de uma benção patriarcal que uma moça recebeu e que falasse pra ela que ela ia seguir uma carreira de sucesso numa determinada área. As bênçãos, mas de casamento, a grande maioria delas fala, viu? Casamento e filhos, vai falar na tua benção patriarcal como mulher? Muito provavelmente, é claro que não é 100%, nem em todas elas, mas isso é um tema comum que eu vi em todas as bênçãos patriarcais que eu conheci ao longo dos anos, né, de outras, de outras, né, de amigas minhas, irmãs e tudo, né, geralmente vai falar de casamento e de filhos, às vezes até de missão, como no meu caso, na minha benção patriarcal eu falava que eu ia servir uma missão e que eu ia casar com um fiel portador do sacerdócio e que eu ia ter muitos e muitos filhos. e nas bênçãos patriarcais dos rapazes, a grande maioria delas vai falar de missão e vai falar de liderança na igreja, que ele vai ser um líder na igreja. Você precisa entender uma coisa, as bênçãos patriarcais, elas não vão ter como principal pauta os teus interesses pessoais como ser humano. A principal pauta das bênçãos patriarcais o centro dela é a igreja, você vai ver lá como eu falei. Missão, fiel portador do sacerdócio, casamento, líder na igreja, muitos e muitos filhos. Você como ser humano e eu, a gente tem muita vontade de conhecer, de saber coisas que naturalmente são desconhecidas. Uma delas é o futuro. O nosso futuro é desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode até ter planos, mas a gente não sabe o que realmente vai acontecer no futuro. A igreja te dá isso. Benção patriarcal. Então, não é assim. Eles totalmente dizem, claro, eles falam que você não deve procurar cartomantes e quiromantes e essas pessoas que lêem o futuro. Lêem a tua mão, falam do teu futuro. Mas o patriarca faz isso porque ele tem inspiração de Deus. Desculpa que estou rindo, mas isso é tão engraçado. Ele tem autoridade de Deus, então ele vai ser inspirado por Deus e vai falar as coisas que vão acontecer na tua vida. Acontece que isso é mentira, porque o sacerdócio para começar não existe. Ele não foi restaurado por Joseph. Ele inventou essa história também. Ele era um grande mentiroso. Como é que fala? Um caô, né? Um 71. Chama ele do que quiser. Charlatão mesmo. Então, ele inventou aquela história do sacerdócio. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, então não vou me repetir. Então, não existe esse tal sacerdócio. Não existe essa tal inspiração de Deus coisa nenhuma. Mas o patriarca vai lá com a sensibilidade dele e ele vai falar coisas para você. Sempre centradas nos interesses da igreja. Ele vai até falar para você de que tribo de Israel você é. ele chuta uma tribo de Israel. Só que você como pessoa de boa fé, você vai lá e você acredita como eu acreditei que Deus está falando com você através daquele patriarca. E agora você vai fazer tudo o que estiver ao teu alcance para que aquelas bênçãos que são condicionais como eles sempre te falam. Claro que são condicionais. Deus morre. Não é o Deus de amor condicional e de bênçãos condicionais e tudo mais, né? Então, elas são condicionais. Você vai fazer tudo o que você puder para que aquelas bênçãos se cumpram. e uma delas, querido, infelizmente, a tua ex-namorada, ela ela tinha que se, ela sentiu como se ela tinha que se casar com um ex-missionário porque na cabecinha dela a interpretação dela como membro da igreja porque é assim que o cérebro dela é programado para pensar como o patriarca falou Deus falou para ela através do patriarca que ela iria se casar com um ex-missionário e você não quer fazer missão a interpretação dela é a seguinte Deus está me dizendo que então você não pode ser o meu marido. Ela pode te amar o quanto for ela vai te deixar sabe por quê? porque ela quer ela deseja ela precisa que aquelas bênçãos da bênção patriarcal dela se cumpram. Agora existe um grande problema aqui eu por exemplo como eu falei para você na minha bênção patriarcal fala que eu teria muitos e muitos filhos eu tive uma filha só e recebi um diagnóstico de uma doença no sangue que faz meu sangue coagular eu tive meu segundo filho com alto risco de morte e os médicos falaram se a gente não não fizer a tua ligadura de trompas você não vai passar da terceira gravidez e eu não pude ter mais então eu tive dois filhos muitos e muitos filhos ah mas aí sabe o que eles falam para você? calma você vai ter muitos e muitos filhos no milênio irmã você não entendeu querida ah bom então eu não vou duvidar do patriarca não há nada que me faça duvidar daquele patriarca uma outra pessoa que eu amo muito eu li a bênção patriarcal dela pessoalmente e a bênção patriarcal dela claro que fala em casamento confiar o portador do sacerdócio e fala que ela teria filhos isso ela tirou quando ainda acho que ela tinha 19 ou 20 anos ou 18 alguma coisa assim acontece quando ela estava noiva aos 20 anos de idade ela teve um problema de saúde os dois ovários dela foram removidos e ela ficou estéreo eu lembro que aquilo abalou o testemunho dela foi dito para ela por todos os líderes que aquelas bênçãos que aqueles filhos ela teria no milênio eles são muito caros de pau viu eles são muito caros de pau então se algumas outras bênçãos não se cumprem ali você vai se sentir culpado digamos que no caso da ex-namorada do nosso amigo aqui digamos que ela casasse com ele que não quis fazer missão coisa nenhuma ela ia carregar sempre o peso da preocupação e do remorso de que ela desobedeceu uma ordem do senhor de que ela iria casar com o ex-missionário e agora cada vez que alguma coisa na vida dela desse errado porque dá errado muitas coisas na vida da gente dá errado sim ela ia se culpar mas a culpa é minha porque eu não me casei com o ex-missionário esse é o problema da bênção patriarcal você querido da história não foi nada pessoal isso é um hormonismo para você é isso que eu quero dizer quando eu falo aqui que eles escrevem a tua história a igreja escreve a história das pessoas dizendo que elas vão servir missão que elas vão se casar com um fiel portador do sacerdócio que vão ter filhos que vão ser um grande líder na igreja mas é lógico são todos os interesses da igreja e você bora sua camisa e merecer as bênçãos desse Deus mormon de amor condicional que se você não andar na linha ele muda de ideia e não te abençoa coisa nenhuma eu sinto muito querido que você tenha passado por isso mas amales que vem para bem porque me parece aqui que você me parece não você deixa muito claro que você não tinha um testemunho você não acreditava naquelas coisas o que eu te aplaudo por isso senso crítico apurado você sentia aqui que Deus te tocava em relação àquele lugar você não se sentia bem lá não era satanás não era Deus mesmo era aquele Deus com o qual você estava em sintonia dizendo querido isso aqui não é o teu lugar isso aqui não tem nada a ver comigo é um comércio comércio de bênçãos então e ela por outro lado provavelmente ela tinha um testemunho tão forte que ela não ia casar com alguém que não fosse um ex-missionário porque estava na benção patriarcal dela amales que vem para bem não deu certo ela seguiu o rumo dela talvez muito provavelmente na igreja e você seguiu o teu rumo fora da igreja o importante é ser feliz dentro ou fora da igreja cada um tendo a sua a sua liberdade de ação liberdade de escolher o que realmente quer fazer e mais do que tudo escrever a sua própria história dentro dos seus próprios termos e não servir de marionetes nas mãos desses caras porque eles são muito bons nisso tá bom? muito obrigada por me escutar meus queridos falamos na próxima tchau, tchau tchau